Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, quero cumprimentá-los. Olá, estamos chegando com a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa semanal da nossa Diocese de Caxias do Sul. Hoje nós estamos aqui na praça, na esplanada do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Esse local dedicado à devoção, à oração, ao encontro com a mãe de Caravaggio. Por aqui, milhares de devotos passam durante as semanas, também fazendo a sua peregrinação, a sua romaria ao longo de todo o ano. Claro que o momento especial é sempre o 26 de maio, a festa de Nossa Senhora de Caravaggio, a romaria que movimenta a Serra Gaúcha. O programa Ponto de Encontro de hoje vai falar sobre os preparativos para a centésima, quadragésima edição da romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. A programação já está acontecendo com a celebração da missa da novena preparatória à romaria deste ano e agora também sendo reforçada com as pré-romarias dos diversos grupos que estão vindo e que virão ao Santuário de Caravaggio. Já passaram por aqui também os caminhoneiros da Cooperativa dos Transportadores Autônomos e Farroupilha. Logo mais virão os motorhons, os carros antigos, os ciclistas, as crianças também farão a sua pré-romaria ao Santuário, os jovens, os cavalarianos, os jipeiros e também os motociclistas. Apenas alguns dos grupos que estão organizados para fazerem as suas pré-romarias ao Santuário. Também no programa Ponto de Encontro de hoje nós estaremos destacando os preparativos para a encenação da Via Sacra nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. Todas as sextas-feiras santas, sempre na parte da manhã, jovens da cidade de Caxias do Sul se reúnem e promovem a encenação da Via Sacra junto ao Monumento Jesus Cristo do Terceiro Milênio nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. Fique ligado no programa Ponto de Encontro da TV Canção Nova Rio Grande do Sul que está no ar semanalmente em três horários, sempre aos sábados às 18 horas e 30 minutos, às terças-feiras às 16 horas e 30 minutos e às sextas-feiras às 12 horas e 30 minutos. O que de mais importante acontece na Diocese de Caxias do Sul, você fica sabendo pelo Ponto de Encontro e vamos ampliando as informações de hoje. Caravaggio já vive os preparativos para a centésima quadragésima edição da Romaria de 2019. Mesmo faltando mais de um mês para a maior peregrinação de fé da Serra Gaúcha, o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha já está vivendo a programação da Romaria. Desde março aos domingos às 11 horas da manhã está sendo celebrada a Missa da Novena Preparatória a centésima quadragésima Romaria. Diversos grupos também estão iniciando a sua peregrinação a Caravaggio. Desde o dia 13 de abril até o dia 25 de maio, todos os sábados, com exceção do sábado de Aleluia, terão programações no Santuário com grupos participando das pré-Romarias. Neste ano, o lema da Romaria de Caravaggio é Com Maria, a Mãe de Jesus, por uma cultura do encontro. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio aqui em Farroupilha se prepara para receber inúmeros fiéis e devotos de Nossa Senhora de Caravaggio agora para a centésima quadragésima edição da Romaria, que terá seu pico nos dias 25 e 26 de maio. Milhares de devotos deverão vir a pé ao Santuário, de carro ou de ônibus, tudo para estar aqui junto com a Mãe de Caravaggio, aos pés de Nossa Senhora e também para pedir forças na caminhada diária, para agradecer, para fazer suas orações. Cada devoto, cada fiel que vem ao Santuário tem o seu motivo especial, mas o principal é estar próximo de Nossa Senhora de Caravaggio. Sem dúvida, a Romaria é uma das festas mais importantes da nossa Diocese. É um momento alto da vida espiritual e também do compromisso que esta Romaria desperta, um compromisso também para com a realidade da nossa Diocese, cuidar dos pobres, cuidar dos jovens, cuidar das pastorais sociais, cuidar da criança. Estes são compromissos que existem todos os dias nas nossas paróquias. E a Romaria nos ajuda a despertar mais sensibilidade diante destas realidades que existem em nossa Diocese. Não por nada que esta Romaria tenha um lema muito bonito este ano. Maria, Mãe de Jesus, por uma cultura do encontro. É encontro, encontro, encontrar quem? Encontrar o irmão. É o Papa também que nos convida muito a esta cultura do encontro, a esta cultura do diferente. E nós estamos, através da Romaria, a Diocese desperta um entusiasmo melhor para ser sensível diante da realidade espiritual e social da nossa comunidade, que é a Diocese de Caxias do Sul. E o próprio sentido de Romaria é um sentido bonito. As pessoas vão caminhando. Romaria se vai ao encontro. O objetivo dos devotos também que vão a uma Romaria, como é a Romaria de Caravaggio, é chegar no santuário de uma forma e sair do santuário de outra forma, sobretudo tocados pela esperança? Exatamente. O nosso povo gosta de caminhar. Romaria, peregrinação, faz pensar num caminho. É um caminho que me obriga a sair de uma posição, da casa, por exemplo, para ir no santuário. É recordar que a Romaria acontece em pleno inverno. Em geral, as nossas Romarias, sempre ou tem chuva, ou tem neblina, ou é muito frio, mas mesmo assim é muito concorrida. Quer dizer, a Romaria exige fisicamente um deslocamento, deixar um lugar confortável, que é a casa, o conforto da casa, para ir enfrentar o vento frio da caminhada, chegar no santuário e fazer a nossa devoção. Então, a Romaria leva consigo um desejo de mudança, de passar de uma situação, situação espiritualmente falando, pode ser uma situação de frieza, de pouca oração, de pouca caridade, de pouco amor, para uma outra situação. Então, ir ao santuário e voltar do santuário renovados. Renovados com outro espírito, com o espírito mais aberto para ajudar o irmão, a irmã, porque seria muito pobre uma Romaria que só satisfaz o meu espírito. Eu agora estou contente porque rezei, porque visitei minha mãe, mas eu gostaria que a Romaria nos levasse a um comprometimento mais forte com Deus e com o irmão. Então, por isso que é bonita a Romaria de Caravaggio, porque nos ajuda a ser mais sensíveis também para com os irmãos. O auge da visitação de devotos e de romeiros aqui no santuário de Nossa Senhora de Caravaggio acontece sempre no mês de maio, em função da festa. No entanto, nos últimos tempos tem aumentado consideravelmente o número de devotos que também acompanham as mais diferentes programações do santuário virtualmente. Ou seja, o santuário disponibiliza diversas plataformas e leva a devoção mariana aos quatro cantos do mundo. Claro, Leandro, que a grande expectativa, a grande espera é da presença dos peregrinos, mas para aqueles que não podem vir, como aconteceu também na Romaria, não do ano passado, mas na outra, que nós tivemos uma grande chuva e um grande número de pessoas puderam acompanhar, participar, estar nesse momento de devoção junto ao santuário e junto à Romaria, a este santuário. Então, nós temos o YouTube, com transmissão de todas as missas, durante a festa. Nós temos também o Facebook, com transmissão, com outras programações, também com vídeos, com entrevistas dos bispos, daqueles que estão aqui. Teremos também, através do site do santuário, da Web TV Caravaggio, no www.caravaggio.org.br e teremos também, através da Rádio Web, que você pode acessar também no site, do Spotify e também do Deezer, que são ferramentas novas que o santuário começa a usar também a partir desta Romaria. Além de uma ferramenta nova que vamos usar, que é a transmissão no Instagram. Então, também no Insta, teremos a transmissão ao vivo da missa das 10h30, no dia 25 e no dia 26. Ou seja, são diversas oportunidades, diversos canais para que os devotos também possam estar ligados aqui e vivendo virtualmente a festa. Como a gente vê hoje em dia as mídias sociais, é uma presença real e é uma situação real. A gente tem devotos de tantos lugares do Nordeste do Brasil, principalmente Portugal, nos acompanha muito e vai estar ao vivo também através da Canção Nova, que estará em rede nacional para o Brasil e também para Portugal. Então, são muitos aqueles que vêm ao santuário desta forma nova, através das mídias sociais. Então, é um momento de vivermos a fé daquele que está distante, talvez com um oceano de diferença, mas pode estar aqui. São tantos aqueles que nos escrevem, que falam que sonho poder ir ao santuário de Caravajo, pessoas que estão lá do lado do santuário de Fátima. Então, é uma ferramenta para que as pessoas possam cada vez mais chegar pertinho da mãe de Caravajo. A gente teve, por exemplo, o terço do dia de ontem, nós tivemos mais de 30 mil pessoas alcançadas, de todo o país e principalmente de Portugal, Angola, também dos Estados Unidos, muita gente que nos acompanha de lá, praticamente 30 estados americanos têm pessoas seguindo. Então, a gente vê que essas ferramentas trazem aquilo que as pessoas buscam, a presença de Maria, a oração e estar aqui, de certa forma, junto ao santuário de Caravajo. O programa Ponto de Encontro de hoje, apresentado diretamente aqui da Praça do Santuário de Nossa Senhora de Caravajo, vai fazer uma breve pausa. Em seguida, nós voltaremos e estaremos trazendo a palavra do professor e também integrante da Pastoral de Comunicação da Diocese de Caxias do Sul, Ivo Adamati, que nos falará sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Políticas Públicas. Não perca, fique ligado, a gente volta em seguida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, já está de volta aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. É o programa semanal da Diocese de Caxias do Sul que você acompanha em três horários, aos sábados, às dezoito e trinta, às terças-feiras, às dezesseis e trinta e às sextas-feiras, às doze horas e trinta minutos. O que de mais importante acontece no âmbito da Diocese de Caxias do Sul, você fica sabendo por aqui. E hoje nós estamos aqui na Praça do Santuário de Nossa Senhora de Caravajo, já preparando, já mostrando também para você os preparativos para a grande romaria de Nossa Senhora de Caravajo. E o Ponto de Encontro vai acompanhar os principais momentos. Portanto, fique ligado conosco. A Igreja Católica, por meio da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, promove todos os anos, no período da quaresma, a campanha da fraternidade. Nesse ano, o tema é fraternidade e políticas públicas. A Igreja tem por finalidade aprofundar a discussão do tema e, ao mesmo tempo, ver alternativas e formas para melhorar as políticas públicas no Brasil. Bem, a campanha da fraternidade, desde que foi criada lá em 1962, ela seguia por uma metodologia, ver, julgar e agir. Então, diante da realidade brasileira, a primeira observação é ver o que realmente é necessário para que a dignidade humana, a convivência, enfim, a vida de acordo com o Evangelho e os documentos da Igreja, é necessário que se faça. E para este ano, então, a Igreja, ao ver, se deu conta de que é necessário despertar a consciência para a fraternidade e as políticas públicas. Pois as políticas públicas, elas contribuem muito pelo bem-estar, a segurança, a saúde, enfim, aquilo que vem somar para a dignidade humana. E por isso, então, ela escolheu fraternidade e políticas públicas. É importante lembrar o que são políticas públicas. São ações, medidas que ajudam a sociedade a ser melhor. Um exemplo importante é, por exemplo, a Ficha Limpa, o que representou a Ficha Limpa. Foi uma iniciativa da Igreja e que ela contribui para que as pessoas que têm problemas com a justiça não sejam candidatos. E ela quer chamar a atenção também de todos os cristãos de que as políticas públicas é um tema não só dos políticos, mas de todo cristão, de todo cidadão que quer uma sociedade melhor. O propósito da campanha da fraternidade e a Igreja Católica tem nela o objetivo de sensibilizar os católicos à sociedade para que se debruce sobre esse tema, analise e depois tome medidas práticas? Ah, com certeza. A campanha da fraternidade ela tem objetivos permanentes que vem desde a primeira campanha lá em 1964, quando ela foi instituída para todo o Brasil. a cada ano tem objetivos próprios e também tem objetivos específicos. E cada diocese, cada regional também tem os seus objetivos. E neste ano o objetivo é exatamente despertar essa consciência de que a participação política não se resume apenas no seu voto, mas a participação política é acompanhar o representante que você indicou, é sugerir para ele, é propor, a cobrar e também pode ser feito isso pessoalmente, mas também através de associações, sindicatos e grupos para que realmente ele, como o que preside, que é o nosso representante junto ao poder público, faça com que as políticas públicas que vêm em favor da comunidade não fiquem apenas no papel, mas que possam se traduzir em vivência prática para a sociedade. A verdadeira política é aquela que emana do povo e que o povo caminha junto? Ah, não há dúvida, é por isso que o voto é um direito nosso, mas o voto é uma responsabilidade também, seja na escolha e também no acompanhamento, porque a política vem de polis, polis é cidade, cidade é a comunidade, é o grupo, são as pessoas que devem também interferir, agir para dirigir, conduzir o destino da comunidade. Na manhã da sexta-feira santa, diversos jovens da cidade de Caxias do Sul estarão reunidos para a encenação da Via Sacra nos pavilhões da Festa Nacional da Uva. A programação terá início a partir das nove horas da manhã e a encenação terá seu principal momento aos pés do monumento Jesus Cristo do terceiro milênio nos pavilhões da Festa da Uva. Os jovens vêm se preparando para esse momento e a expectativa é de que muitas pessoas acompanhem a encenação da Via Sacra nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. Nós estamos preparando esse momento também de Via Sacra, que é um momento importante de toda a juventude, especialmente da nossa diocese, mas também de todas as pessoas. Aproximadamente são 50, 60 jovens que estão preparando nesse momento que estão desde já ensaiando para viver o momento como Cristo viveu. O objetivo desse encontro também é conduzir a caminhada que Jesus realizou. Todos esses jovens já estão há alguns meses se preparando, já foi o roteiro pré-estabelecido também e agora são os momentos de ensaio. São momentos que se reúnem, discutem, qual é a melhor forma também. É um momento de comunhão, se espera aproximadamente mais de mil pessoas que participam deste dia. Então, por isso, é preciso preparar bem, é preciso fazer esse caminho também. Quantos jovens estão envolvidos nesse trabalho? Hoje, 60 jovens estão ativamente se preparando. O que significa isso? Estão ensaiando. 60 jovens de diversos grupos da nossa diocese, a maioria deles de Caxias do Sul, mas também de outras regiões, estão se preparando para fazer essa encenação. evidentemente, outras pessoas estão também ajudando, enfim, também no todo da preparação, mas ensaiando 60 jovens. É um trabalho que cativa, que mobiliza vocês jovens também, viver esse momento especial, mostrando para a comunidade a vida de Cristo e sobretudo a sua entrega à cruz? Com certeza. Eu dizia antes que é o momento de comunhão dos vários grupos da diocese. Quando você reúne vários jovens, cada um tem também o seu rosto. e o bonito disso tudo é motivante porque tu reúne vários rostos da nossa juventude para apresentar uma encenação de Jesus, que é a Via Sacra, que é esse caminho de morte e ressurreição também de Jesus. Isso motiva, isso faz com que cada jovem também sinta esse amor, essa vibração que conduz à ressurreição. A Via Sacra vai acontecer na sexta-feira santa a partir das nove horas da manhã. Qual a previsão de duração da encenação de vocês, enfim, e o convite para que a comunidade também possa prestigiar o momento? Sim, vai acontecer na sexta-feira de manhã, nove horas, a duração aproximada é 45 minutos, uma hora, pode ser mais, pode ser menos, mas é aproximadamente disso. Por isso, nós convidamos a todos, a todos, de Caxias do Sul, evidentemente, de outras regiões também que possam estar presentes, para viver esse momento, esse momento que em Caxias é forte, a 15ª edição também, muitas pessoas participam, se emocionam com esse momento, então venham, participem, vejam o rosto jovem, também, vivendo esse momento importante que é a Via Sacra, mas façam esse caminho que Jesus fez, que é um caminho de fé, que cada um também se sinta convidado a viver essa experiência de fé que é a Via Sacra. O roteiro vai ser todo nos pavilhões, ele começa na subida dos pavilhões e termina lá junto ao Monumento Jesus Cristo do Terceiro Milênio? Isso, ele começa nos pavilhões, tem o caminho de subida e ele se encerra na réplica do Jesus do Terceiro Milênio, isso mesmo. Ali é o encontro final, é o momento alto, por ser também um lugar alto, de ressurreição desse caminho da Sexta-feira Santa, que na sexta a gente faz Paixão e Morte de Jesus, mas o término dele é no Jesus ressuscitado do Terceiro Milênio. E desta forma, o programa Ponto de Encontro edição de hoje pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul vai chegando ao seu final. Muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa, mas eu quero lembrar, acompanhem durante todos os domingos às 11 horas da manhã a Santa Missa transmitida daqui diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Caravajo pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É sempre o nosso momento de oração e de devoção. E também participe das pré-romarias preparatórias à grande centésima quadragésima Romaria de Nossa Senhora de Caravajo. Nós do programa Ponto de Encontro vamos estar acompanhando os principais momentos e estaremos trazendo para todos vocês aqui no Ponto de Encontro esses momentos de oração, de devoção e acima de tudo de fé em Nossa Senhora de Caravajo. Muito obrigado a todos pelo vosso prestígio que a Mãe de Caravajo nos abençoe na nossa caminhada diária. Mãe de Caravajo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto